Gente, olha aí meu chapéu lindo, olha. Gostou do meu chapéu? Quanto... Qual é a sua nota pro meu chapéu lindo? Foi indo de bike, olha aqui, ó. Eita, gente! Que legal, né? Vamos que vamos! Eita! Domingo de sol, andando de bicicleta, né? De bike, com o meu chapéu, eita! Domingo de sol, lindo, lindo, lindo! Olha aí, gente! É só pra quem tem coragem de andar de bicicleta, né? Mas eu tenho. Tenho medo de roubar o celular, mas eu tô indo, ó. Por aqui. E nós estamos de bike! Olha aí, gente! Eita! Olha aqui, gente, entrando no mixer. Alegria é mãe de neto! Eita! 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 Obrigado.